A pandemia do coronavírus, ou da Covid-19, é hoje, como não poderia deixar de ser, um tema onipresente tanto no debate público quanto nas conversas particulares das pessoas. Fenômeno singular pela sua intensidade, comparável apenas à peste negra e à gripe espanhola, que também afetaram todo o planeta, traz enormes preocupações não apenas no que se refere à saúde, mas igualmente no plano da economia, ou seja, como a humanidade vai sobreviver ao vírus e à crise econômica por ele provocado. Em especial, como isso afeta os grupos considerados vulneráveis, como os pobres e, particularmente, os negros. Esse é o tema de hoje do nosso Cultura e Resenha. A Síndrome Respiratória do Oriente Médio é uma doença respiratória viral causada por um coronavírus. Foi identificada pela primeira vez em 2012 na Arábia Saudita. Coronavírus são uma grande família de vírus responsáveis por doenças, que vão desde uma gripe comum até a Síndrome Respiratória Aguda Severa. A doença causou 800 mortes em 2003, principalmente na China. Hoje se sabe que o coronavírus MERS é fatal em 36% dos casos conhecidos. Os sintomas típicos incluem febre, tosse e dificuldade para respirar. Problemas no estômago e pneumonia também são comuns. O vírus pode levar a doenças mais graves em idosos, pessoas com sistema imunológico comprometido e com doenças crônicas como câncer e diabetes. Sua origem exata não é conhecida, mas se acredita que tem a partir dos morcegos, que infectaram os camelos e, a partir daí, os humanos. Apesar disso, o vírus não parece ser facilmente transmitido de uma pessoa para outra, a não ser em caso de contato próximo, como em cuidadores de alguém infectado. Atualmente, não há vacina ou tratamento específico para o vírus. Professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fez sua graduação em Psicologia, Richaulz Martins da Silva é mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos e doutorando em Saúde Coletiva pelo Instituto Fernando Figueira, da Fiocruz. Fundador e Coordenador-Geral da Rede Brasileira de População e Desenvolvimento e Diretor do Combate às Opressões da Associação Nacional de Pós-Graduandos da Fiocruz, Richaulz vai conversar conosco sobre o tema do momento, a pandemia do coronavírus, especialmente no que se refere à população afro-brasileira. Meu nome é Carlos Alberto Medeiros e essa é a nossa segunda edição do Cultine Resenha, na qual temos o prazer de ter como convidado o Richaulz Martins da Silva, cujo currículo resumidamente já apresentamos, mas a minha primeira palavra é exatamente de satisfação por estar conversando com o jovem com um currículo imenso, que não daria muito tempo para a gente ler tudo o que ele faz, mas principalmente é uma pessoa ligada ao mundo acadêmico, com uma formação em psicologia, que tem trabalhado na área de direitos humanos, ligado a Fiocruz, portanto, essa junção direitos humanos e saúde, e o tema que nós vamos conversar hoje é, infelizmente, esse que domina o noticiário, que é o da Covid-19, do coronavírus. Então, uma pandemia de um nível imenso, cuja única lembrança que nos traz é a da peste negra, da gripe espanhola, que também foram fenômenos de âmbito planetário que afetaram a população mundial, e nós queremos, então, discutir esse tema. Quais são, enfim, os efeitos dessa pandemia, tanto do ponto de vista da saúde, evidentemente, mas também dos pontos de vista econômico, político, social e psicológico. Há quem diga, então, que, de uma certa forma, nós não vamos sair disso. Embora, do ponto de vista da saúde, a questão possa ser resolvida, mas o impacto disso sobre a humanidade está sendo tão grande que, de alguma forma, as consequências vão permanecer. Há os otimistas que dizem que isso tem despertado, digamos, o que há de melhor no ser humano, que é a solidariedade, a criação de grupos para apoiar pessoas e segmentos da sociedade mais afetados, fundações, organizações. Mas, ao mesmo tempo, há quem diga que, pelo contrário, isso vai trazer mais à tona aqueles aspectos negativos da mente humana que se relacionam ao egoísmo, à egolatria, a ignorar o outro. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns a você por esse currículo. Você é aquilo que os americanos chamam de role model, de modelo de comportamento. Com certeza, a sua presença, a sua figura, com esse currículo que você tem, tem um impacto muito positivo para a juventude negra, principalmente porque ela precisa disso. Ela precisa ver gente parecida consigo alçando posições como as que você tem alçado na sociedade. Mas eu queria, então, ter em primeiro lugar a sua visão de uma maneira geral sobre esse fenômeno que está acontecendo agora. Medeiros, muito obrigado pelo convite. É um prazer dialogar com você sobre esses temas extremamente relevantes para o momento atual que estamos vivenciando e, particularmente, também agradeço essa introdução extremamente carinhosa. Eu acho que é extremamente fundamental que a juventude negra, que a população negra possa se reconhecer em novas possibilidades de estar no mundo, para além dos lugares que nos colocaram historicamente. Respondendo diretamente à sua intervenção, eu penso que momentos como pandemia, essa emergência sanitária internacional, momentos como esse, que visibilizam com muita intensidade as desigualdades estruturais da sociedade brasileira, das sociedades globais, momentos assim apontam para o conjunto da sociedade, em especial que a saúde é interdependente, que não existe a possibilidade de um cuidado à saúde que seja individual e que não se relacione com o cuidado à saúde do outro. Momentos assim, momentos que estamos vivenciando agora, nesse momento, com a expansão do coronavírus, com as mortes em decorrência da Covid-19, mostram para a sociedade, em especial para a sociedade brasileira, uma cidade fortemente desigual, marcada por uma desigualdade histórica, que é inaceitável, é impossível pensar na qualidade da saúde individual em detrimento da saúde coletiva. Eu acho que talvez, numa análise mais inicial, essa seja a principal lição que nós estamos reaprendendo na instalação dessa emergência sanitária internacional e saúde pública, na instalação dessa pandemia, que é dizer da impossibilidade de se pensar formas de cuidado, assistência em saúde, que não pensem a integralidade dos grupos sociais, dos sujeitos, em resumo, que não pensem as demandas necessárias de cada um dos coletivos que compõem a sociedade. Sem sombra de dúvida, essa é a maior aprendizagem que nós estamos tirando desse momento, que não é possível responder pontualmente a uma questão de saúde sem considerar todos os atravessamentos que se relacionam a esse processo. certamente essa é a grande lição que nós estamos tirando disso tudo, que não é possível conviver mais com o déficit habitacional que nós temos no Brasil, não é possível conviver mais com essa vergonha que é os nossos dados de saneamento básico, que não é possível mais conviver com pessoas em situação de pobreza, nos aglomerados populacionais, do jeito que estão e se encontram. A epidemia está trazendo para a gente com muita visibilidade as denúncias que nós, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, docentes e movimento social, sociedade civil, grupos de mulheres, grupos de pessoas que vivem em favelas, apontam há décadas no Brasil. Então, acho que é muito importante porque, nesse momento, está explícito que o cuidado à saúde das pessoas ricas se relaciona diretamente com o cuidado à saúde das pessoas pobres. É o que a gente chama de interdependência da saúde. A saúde é interdependente na sua construção, porque nós, enquanto grupos sociais, não vivemos isolados. A gente tem um histórico, em especial, em países marcados por uma forte desigualdade, como o Brasil, no qual a aquisição de serviços, de bens de consumo, de bens imateriais, como educação, são datados a uma perspectiva fortemente marcada por uma estruturação de desigualdade. a epidemia vem dizer que, no nível de diferenciação social que chegamos, não é possível pensar uma saúde global que não esteja acoplada a pensar a saúde do outro, da outra, dos diferentes grupos sociais. Eu acho que, num resumo, essa me parece que é a maior lição que nós devemos tirar desse processo extremamente doloroso que estamos vivenciando globalmente. Será que, com isso, nós vamos, então, ser estimulados a estabelecer um sistema de saúde universal, gratuito e de qualidade para a população brasileira? Eu acredito que essa é uma das principais questões que se colocam para a gente hoje no sentido de qual é a melhor resposta possível para enfrentar uma pandemia. O que nós temos observado quando a gente analisa as respostas públicas dos diferentes países, países que têm a constituição de um sistema público embasado no direito universal humano à saúde conseguem responder com melhor velocidade e qualidade o curso da pandemia. Quando a gente analisa, por exemplo, o país que tem maior número de mortos pela Covid-19 são os Estados Unidos, com aproximadamente hoje 30 mil mortos, chegando na casa de 2 mil mortos por dia. O único país desenvolvido que não tem um sistema de saúde público universal. Exatamente. Então, isso já denota para todos nós, para todas nós, que a garantia de um sistema único de saúde como nós temos no Brasil é um facilitador para a qualidade da resposta. Não ter um sistema de saúde público, universal, integral, equitativo, que consiga responder as demandas da sociedade, a saúde não ser considerada um direito humano constitucional e, a partir disso, o desenvolvimento de um planejamento de uma política pública nacional de saúde é um dificultador nesse momento. Mesmo países com um sistema universal positivo, como o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, por exemplo, apresenta dificuldades na constituição da resposta política. porém, ter um sistema universal é um facilitador para a possibilidade das políticas. Isso a gente consegue perceber quando a gente analisa as respostas públicas que os países estão dando, que basicamente se baseiam em dois grandes pilares. O primeiro deles é o isolamento social, países que ampliaram de forma muito intensa o isolamento social, são países que responderam positivamente à pandemia. Então, a gente tem inúmeros exemplos disso, países nórdicos, dos cinco países nórdicos, dos quatro países nórdicos, que tiveram uma ação muito intensa de isolamento social, juntamente com a Coreia do Sul e demais, que tiveram uma ação muito específica nesse sentido, conseguiram responder mais ativamente à pandemia. Países que demoraram, tiveram letardia na construção do isolamento social ou isolamento social fracionado apenas em casos do boom da epidemia, estão tendo e tiveram maior dificuldade na resposta, maior letalidade pela Covid-19. E, no segundo dado central, se relaciona com a ampliação da universalização da testagem. Países que ampliaram a possibilidade de testagem também conseguiram obter melhores resultados no processo de mapeio epidemiológico da epidemia. Então, basicamente, essas duas grandes estratégias associadas à qualidade de um sistema universal de saúde são fundamentais. Nesse sentido, o Brasil tem uma característica positiva, porque nós temos, desde a nossa Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde. que é um sistema garantido por nossa Constituição no qual a saúde é tida como um dever do Estado e um direito do cidadão. Nesse sentido, com todas as dificuldades do Sistema de Saúde, que, em especial, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, passa por um processo contínuo de subfinanciamento, cada vez menos recursos do Sistema Único de Saúde tem, somente no ano passado, pelos dados do Conselho Nacional de Saúde, após a aprovação da Emenda Constitucional 95, o Sistema Único de Saúde deixou de receber, apenas em 2019, 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais seriam um recurso central para a compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, para a construção de maior quantidade de leitos hospitalares, para a compra de ventiladores, de respiradores, que são centrais para que o sistema não entre em colapso na medida em que vai receber uma quantidade maior de cidadãos e cidadãs para assistência em saúde nesse momento em função da pandemia. Então, as nossas respostas, elas não dependem apenas de ter o Sistema Único de Saúde, mas ter um Sistema Único de Saúde com sustentabilidade. Por exemplo, nós agora estamos colhendo uma dificuldade de subfinanciamento de, por exemplo, só no ano passado, menos de 20 bilhões. Então, essas são algumas das questões que precisam ampliar o olhar da sociedade, em especial, sobre esse processo. Porque saúde é um investimento, que não é possível conviver com um sistema de saúde que não tenha financiamento que não seja sustentável. Vamos fazer agora uma pequena pausa e logo em seguida voltaremos para continuar a nossa conversa com o Richard Martins da Silva. Estamos de volta com o Cult em Resenha, hoje entrevistando o Richard Martins da Silva. Richard, um dos temas que me chamaram a atenção, tanta coisa que tem sido escrita a respeito dessa questão da Covid-19, mas como diferentes culturas reagem e como diferentes culturas podem oferecer digamos mais obstáculos ou menos obstáculos ao ataque a esse nosso inimigo invisível. E um texto que eu li sobre o Japão foi muito interessante diz que o Japão embora tenha se retardado um pouco na tomada de algumas medidas tem um aspecto cultural importante que é um certo afastamento das pessoas, as pessoas não se tocam, as pessoas se cumprimentam sem tocar as mãos, não costumam se abraçar, se beijar, da forma como nós, latinos, especialmente nós, brasileiros, fazemos. E que isso, então, seria um aspecto favorável da cultura japonesa na reação a esse vírus. Da mesma forma, então, há aqueles que dizem que em função disso haveria duas possibilidades absolutamente contrárias no caso do Brasil. Uma que depois da passagem dessa crise as pessoas ficassem cada vez mais estimuladas a se tocarem, a se aproximarem. E o outro, o contrário, de que com isso haveria uma certa cultura do distanciamento pelo medo de que isso pudesse voltar, pelo receio de que esse contato físico pudesse trazer de novo a doença ou outras doenças. O que você acha disso? A sociedade brasileira é uma sociedade fortemente marcada pela aproximação, pela aproximação dos corpos, pelo contato no espaço público, pela expressão, pela não dificuldade de expressão do afeto no espaço público diferente de algumas culturas. A priori, esse não é um dado central para a estratégia de enfrentamento, a pandemia, porque, ainda que a sociedade japonesa, algumas sociedades orientais, tenham essa questão desse maior distanciamento na aproximação do espaço público, eu acho que me parece que o que facilita nesse momento é, por exemplo, você ter tido históricos de enfrentamento a quadros pandêmicos. Então, por exemplo, você tem a sociedade como o Japão, como o China, enfrentaram H1N1 em 2019, então já tem um histórico de um certo comportamento para lidar com essas experiências. Quem tem a possibilidade de transitar globalmente, viajar, a gente percebe, por exemplo, orientais que utilizam com muita frequência as máscaras. O uso de máscara para algumas culturas de países orientais não é uma prática comum de agora em função do coronavírus, é uma prática de décadas, ou pelo menos de alguns anos, se pode marcar muito fortemente com 2019, com a última grande pandemia que foi a pandemia do H1N1. mais um dado que me parece central nessa relação é efetivamente a qualidade dos governantes em você assumir a gravidade do processo epidemiológico de contágio e a necessidade de falas que afirmem o isolamento e o distanciamento social. Porque se você pega experiências, inclusive na América Latina, que também não tem esse mesmo funcionamento que as sociedades orientais, você consegue perceber que o sucesso da resposta não se relaciona meramente à questão geográfica. Você pega países como, por exemplo, a Argentina, que tem um nível agora de isolamento social beirando aproximadamente 80% da população. Muito acima do brasileiro que em algum momento chegou a 70% e agora está na média de aproximadamente 45%, porque houve uma resposta pública do Executivo Federal da Argentina de chamar para si a responsabilidade do isolamento social. Então, me parece que apesar dos dados culturais, das diferenças culturais serem centrais para você entender a constituição das sociedades, no caso do enfrentamento a uma pandemia, me parece que alguns fatores, como a experiência pregressa de convívio com o surto epidêmico e a experiência da resposta governamental com qualidade e ênfase faltando o isolamento social são fatores centrais. Especificamente numa perspectiva de prognóstico para o Brasil, a sociedade brasileira é uma sociedade fortemente marcada pelo calor humano, pela proximidade das culturas, pela prática dos afetos no espaço público. É complexo dizer como isso vai se dar no futuro. Eu tendo a acreditar que a gente vai fazer um novo carnaval, porque isso faz parte dos nossos processos culturais. Mas, ao mesmo tempo, há dois dias atrás, saiu uma pesquisa que foi publicada numa revista científica apontando que, possivelmente, nós levaremos aproximadamente até 2022, ainda com ciclos sazonais relacionados à expansão e à infecção por coronavírus. Isso se confirmando, a gente não conseguindo cientificamente produzir um novo farmáculo ou uma vacina para imunização que demora muito mais tempo, se isso não se confirmar, essa característica da doença, do curso evolutivo da doença, tende a facilitar formas de menos aproximação social. Então, também depende de uma constituição, de projeção, de como os estados vão conseguir responder e cientificamente conseguiremos responder com farmacos, com remédios ou com a iminência de uma vacina. Eu acho que esses são fatores que devem ser considerados para tentar entender se nós regressaremos muito mais afetuosos e próximos ou se essa experiência de distanciamento social, que é extremamente nova para a sociedade brasileira, distanciamento social provocado por um curso pandêmico extremamente novo para a sociedade brasileira, se isso vai afetar a nossa constituição social ao ponto de modificar características que são muito inerentes no nosso processo histórico de aproximação. Não tem respostas ainda definidas, mas eu tendo a dizer que esses dois fatores são centrais. O primeiro, a constituição de respostas públicas a partir da fala governamental e, segundo, entender melhor o curso epidemiológico da doença, se ela continuará com esse grau de letalidade e de contágio daqui a alguns meses. Acho que esses dois pontos são fundamentais para a gente tentar entender um pouco a posteriori o retorno do funcionamento mais próximo do normal da sociedade brasileira. Dias atrás, eu assisti com surpresa a uma minissérie, um documentário intitulado exatamente Pandemia, produzido em 2016, na qual se falava das pandemias anteriores, da gripe espanhola, etc., e se mostrava que isso aconteceria de novo. Estou falando de 2016. Quando você assiste ao trailer dessa minissérie, você já vê lá a fala deles que é fundamental. Não é se, é quando. Eles tinham certeza e, desde esse momento, por exemplo, o Bill Gates já estava financiando a produção de uma vacina, de uma vacina de caráter mais universal para esse tipo de vírus, que eles previam que ficaria pronta em 2025. Não é curioso isso? Já sabiam que isso iria acontecer. Quando a gente analisa um pouco o curso de evolução das doenças, tem um livro central para essa discussão, que é A Teste do Albert Camus, e esse livro é um livro que é referência para estudos de epidemiologia, para estudos do curso de pandemia, em que um dos tópicos centrais desse livro clássico é apontar que, enquanto as sociedades não lidarem com os seus processos de desigualdade, em outras palavras o autor diz isso, enquanto a gente conviver com tamanha desigualdade, a gente não vai dar conta dos processos pandêmicos. Quando a gente analisa, por exemplo, o caráter das pandemias, como H1N1, como a Zika, e agora, especificamente, do coronavírus, é importante entender que essas pandemias, elas retratam os funcionamentos das sociedades globais. tão fortemente sociedades marcadas por um forte individualismo, por uma concentração de renda, por um processo de não cuidado à saúde, de incorporação de tecnologias que, por vezes, não dialogam e não refletem melhoras a qualidade de vida do conjunto amplo da população. Então, não é tão premonitivo a gente acreditar que processos como esse pandêmicos não somente aconteceram, como acontecerão. Porque, enquanto o conjunto da sociedade global, e aí, especificamente falando da sociedade brasileira, a gente não entender que, para enfrentar problemas sanitários como estamos vivenciando, é necessário a interdependência do pensar saúde, a gente não tem como resolver esses processos. E a temática de segurança biológica é uma temática central, porque ela fala, necessariamente, das possibilidades que os estados, que os diferentes governos, têm em garantir qualidade de vida à população. Como é que, efetivamente, os avanços no campo da saúde, os avanços no campo da ciência, se colocam para a defesa da dignidade de vida, da melhor qualidade de vida da população. Me parece que a epidemia, ela vem num momento para alimentar as discussões no âmbito das sociedades de que os processos tecnológicos que foram superdimensionados globalmente nas últimas décadas não conseguiram garantir melhor qualidade de vida para o conjunto amplo da população. E acho que uma das certezas dessa afirmação é, por exemplo, o último relatório global do Fundo Internacional das Nações Unidas do Unicef que foi lançado no último dia 22 de março, há poucas semanas, há menos de um mês atrás, que foi o Dia Mundial da Água. A ONU diz que aproximadamente 40% da população mundial não tem acesso a água e sabão hoje no mundo. Ou seja, a epidemia principal ação de enfrentamento ao coronavírus é lavar as mãos com água e sabão. Aproximadamente 40% da população no mundo não tem acesso a água e sabão, que é um insumo elementar de higiene, elementar, acesso a água e sabão. Então, acho que esse contexto nos diz muito sobre as possibilidades que nós, enquanto sociedade, temos em garantir um mínimo de qualidade de vida para a população. E acho que nesse sentido, premonições de que como está não tem como ficar, elas são quase que a marcação de uma realidade vindoura, porque, efetivamente, como a gente se constitui enquanto sociedade nessa forte marcação de desigualdade, no qual quase metade da população mundial não tem acesso a água e sabão, demonstra para a gente que, efetivamente, um cuidado básico à saúde produzirá doenças, doenças relacionadas ao não tratamento da água de esgoto, doenças relacionadas ao respiratório, doenças relacionadas à questão digestiva, por uma característica básica, elementar da sociedade. E aí, nesse sentido, é uma característica global, porque a gente está falando de aproximadamente 40% da população do mundo. Então, eu tendo a acreditar que, possivelmente, os roteiristas, eles estão muito alinhados à temática da saúde global, da saúde coletiva em âmbito internacional. Eu acho que são pessoas que estão prevendo um futuro com alicerces bem reais de dados epidemiológicos. Pô, Richard, infelizmente, nós temos um limite de tempo e chegamos a ele. Mas eu quero, de novo, agradecer pela sua participação, por todas as pistas que você nos deu a respeito do enfrentamento desse problema de âmbito mundial e dizer o seguinte, embora vamos dar um tempo nisso, mas nós vamos voltar. Nós vamos voltar a esse assunto porque, com certeza, infelizmente, o problema vai prosseguir, novas possibilidades aparecerão, novos conflitos, existe a possibilidade de caos social, enfim, uma série de possibilidades que temos pela frente e, portanto, fica aqui já um convite antecipado para um próximo programa. Então, é muito importante que a gente consiga ampliar essas informações e eu me coloco totalmente disponível para voltar e compartilhar coletivamente, pensar juntos e juntas ações nesse sentido. Muito obrigado. Então, reforçando a orientação científica academicamente comprovada do Richard, nós convidamos as pessoas a permanecerem em casa e assistirem as próximas edições do Coutinho e Resenha. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma